Olá galera que acompanha o nosso canal mais uma vez nossa telinha se abre para estar mostrando mais um trechinho da cidade de Guarulhos vamos tentar passar ali pelo novo trevo de bom sucesso após a inauguração vamos ver como ficou ali aquela região como que ficou as obras para nós tá deixando registrado no nosso canal e também para vocês juntinho conosco acompanhar as melhorias se melhorou ou não o trânsito no retorno de bom sucesso pegando o gancho nesta segunda-feira de chuva na cidade de Guarulhos estamos aí com a temperatura na casa dos dezesseis graus para vocês que nos acompanha meu muito obrigado para aquele que está chegando aí pela primeira vez seja bem-vinda ou bem-vinda ao nosso canal passando aqui nas mediações do shopping bom sucesso a Juscelino hoje como sempre na cidade de Guarulhos durante o período do dia não é suave é trânsito para todo lado excesso de veículos farol e outros e vamos nós vamos nós mostrar como ficou as obras no retorno de bom sucesso aqui é o cruzamento da Juscelino com a avenida a avenida Roberto Froehner a passadinha ali do cruzamento aqui já é o comecinho já que antecede o retorno de bom sucesso já para começar as obras aí neste local tem uma alça de acesso que faz sentido contrário não foi liberado você dá para ver que não está liberado então vamos fazer o balão na saída aqui para o a rampa de acesso que dá para a Rodovia Presidente Dutra e vamos ver como ficou se melhorou ou piorou ou como que está o trânsito como que está as obras neste local saindo da Juscelino Kubitschek de Oliveira pegando aí a rampa de acesso para a Rodovia Presidente Dutra hoje o vídeo está um pouco embaçado aí chovendo né deu aquela embaçada mesmo com o ar ligado mas está embaçado aparentemente já deu uma melhorada mas vamos lá né não vamos anteceder as melhoras primeiras vamos enfrentar ela para ver aqui pessoal travava tudo já dá para ver que deu uma melhorada boa não tem mais aquela saída ali aí pessoal a saída já ficou para trás aqui ó já é bem bem ampla bem espaçoso tem três faixas aqui aí vai ter aquela saída ali que dá sair ali do lado bem bom sucesso subindo realmente é já deu para ver e tá mais rápido o trânsito tá melhor ali nós já vamos sair passar para a lateral e aí eu tô do sacamoso aqui deu uma fechada ó diminuiu para duas mãos ou seja diminuiu aí já sabe né que tem aquela e aquele afunilamento já diminui tudo mas ainda assim tá bem mais rápido que antes ainda tem algumas coisas para estar ajustando aí mas aparentemente já ficou bem melhor antes a punilarva saia uma mão só e hoje aqui tem tá com duas vias aqui já deu uma melhorada boa nosso vídeo hoje tá muito ruim a qualidade mas vamos fazer ele aí depois uma qualidade melhor vai estar mostrando para vocês é realmente não tem jeito já diminuiu bastante aqui ó tá dando aquela travada já deu aquela travada diminuiu bem aí dá para ver que o fluxo de carro é já diminuiu bem a velocidade mais à frente já vamos estar passando ali pela entrada do fluxo de sacamosos o pessoal também está reclamando que o próximo retorno ficou não teve saída para o pessoal que está entrando ou saindo do bairro vamos estar dando uma passadinha por lá também para ver como ficou aqui ó a entrada e saída do fluxo de sacamosos já mais alguns metros já vamos estar acessando a pista da rodovia por enquanto ainda é a pista da obra o acostamento né saída do retorno aqui já abre de novo para três faixa e vai ficar mais rápido vamos até o finalzinho dela ali e aí nós vamos finalizar dessa parte e vamos ir lá para o outro retorno que é o retorno já com pêssego com a papa com o Paulo olha só aqui ainda é a obra bem ampla ela saiu saiu na dutra bem mais à frente né essas três faixas aqui não tinha ficou bem legal mesmo mas tem muita coisa para fazer e tem bastante ajustes ainda por enquanto está fluindo está andando bem está bem melhor do que o que estava mas muita coisa ainda para está ajustando a pista lateral a faixa lateral da direita aí ela entra para o Jardim Maria disse o direto vai sair nas faixas adicionais para a rodovia sua esquerda já tem uma faixa que caiu na rodovia e direto também vai estar acessando a rodovia mas já bem mais à frente desse lado era só a saída já estamos na rodovia já deixou as obras vamos fazer de volta uma hora aí um tempo melhor para estar mostrando para vocês esse trechinho aqui e agora vamos tentar ver do outro lado o retorno já por feito para estar mostrando talvez para vocês vamos estar entrando aqui pessoal no no novo tribo aqui da Papa João Paulo para estar mostrando também como que ficou depois de inaugurado esse aqui é o trevo que entra ali para Papa João Paulo para a região Presidente Dutra foi inaugurado nesse sábado aí junto com o retorno de bom sucesso vamos dar uma olhada para ver como que ficou aí essas obras aí aparentemente aparentemente ficou estamos novo retorno aqui da Papa João Paulo para estar mostrando aí como que ficou essas obras aí saímos da rodovia Presidente Dutra fizemos o retorno vamos estar passando aqui por baixo da na rodovia Presidente Dutra vamos mostrar aí como que ficou essas obras aí hoje está um tempo meio fechado tempo inublado as imagens não estão das melhores mas vamos tentar aí mostrar aí de maneira que a gente possa estar um pouco entendendo ficou meio confuso aqui mas aparentemente vai dar uma boa desafogada ali no retorno de bom sucesso para quem estiver vindo já tem aí uma lombada que não está bem sinalizado inaugurado no sábado e a lombada já não está bem sinalizado tem umas pistas aí faixa para ciclista e pedestre no meio como até o final até a Papa João Paulo fazer o retorno e voltar para estar passando de novo embaixo da rodovia Presidente Dutra aparentemente ficou mais organizado do que o retorno de bom sucesso é claro que o retorno de bom sucesso tem mais veículos mas aqui apesar de confuso mas dá para para ver que ficou um pouco mais organizado cruzamento com a Papa João Paulo dá para ver já não tem farol já é uma coisa que ficou meio que mal organizado não tem farol pessoal se você vier cruzar a Papa João Paulo não vai ter farol tem que ir lá na frente a onda mais alguns metros já encontra aí de novo a pista que dá acesso ao retorno muito confuso realmente está muito confuso ó aqui de novo vai estar cruzando a Papa João Paulo sem sinalização ou seja já dá para ver que é uma obra muito grande mas que ainda falta muita coisa para estar ajustando ficou bacana só falta ajuste né bastante coisa para estar ajustando não tem as faixas pintadas aí que divide as faixas do meio da avenida as lombadas se não prestar bastante atenção tão bem ainda não dá para enxergar não está sinalizado ficou realmente uma obra gigantesca mas por enquanto faltando muitos ajustes para estar organizando lá em cima a rodovia Presidente Dutra para variar está daquele jeito tudo travado não vou estar pegando a alça de acesso que dá para a rodovia Presidente Dutra sentido centro vou pegar para passar embaixo dela mas dá para fazer pegar sentido centro olha só você vem aqui faz o retorno tem um monte de retorno um monte de saída se a pessoa não prestar bem atenção ele vai ficar meio que perdido meio as obras estamos passando embaixo da rodovia só para vocês terem uma ideia o pessoal está reclamando muito que não ficou entrada nem saída para o bairro realmente não deixaram ficou sem saída e entrada para o bairro tiraram o acesso agora vou pegar a rodovia Presidente Dutra sentido Rio você vai vir fazer o primeira entrada da da rotatória para a direita meio confuso também vai estar subindo pegando a rampa aqui e vai sair lá na frente na empresa chamada Carina é esse sentido aqui também está muito confuso falta arrumar muita coisa realmente ainda está deixando a desejar mas que vai ajudar muito vai ser muito útil para a região mesmo com a quantidade de dificuldades que o pessoal vai ter para estar fazendo esse retorno aí que não está bem sinalizado está um pouco confuso não deixaram saída para os bairros mas mesmo assim ainda vai dar uma boa melhora para a região beleza agora vou deixar para filmar de novo a entrada lá do retorno de bom sucesso esse aqui foi um vídeo vai ser um vídeo com os dois retornos ao mesmo tempo vou fazer depois que não ficou muito legal está muito fechado o tempo está muito nublado deixei o ar do carro ligado mas mesmo assim não ficou muito legal mas vamos fazer de novo lá a entrada do retorno de bom sucesso só para vocês estamos na rodovia Presidente Dupes na altura do quilômetro 218 219 sentido interior é na média de dois quilômetros e meio a três de um retorno para o outro que é próximo mas vai realmente está desafogando ali e a grande dificuldade na região de pimentas e bom sucesso é o retorno de bom sucesso com a criação desse novo retorno aí vai dar uma boa melhorada mas muita coisa isso realmente muita coisa para estar ajustando nos dois retornos tem muita coisa para ajustar então mesmo assim os comitores aí vai ter que ter um pouco de paciência para que isso aconteça vai demorar um pouco ainda mas que realmente vai melhorar bastante para a região agora aqui pessoal vai se pegar a alça de acesso que dá entrada para o retorno de bom sucesso você vai entrar aqui no mesmo entrada que entra para o sacamoto e para o pimentas vai passar direto na lateral do poço sacamoto deixa a entrada que entra para a região do pimenta passa direto para pegar aqui a alça de acesso que dá lateral ao retorno de bom sucesso esse lado aqui já ficou um pouco mais esclarecido porque já tinha inaugurado já estava já funcionando portanto ficou mais viável já está mais completo mesmo com uma dificuldade que temos aí vai estar bem esclarecido estão fazendo aí uma rampa de passarela aqui antigamente era ponte antiga agora foi criado aqui ficou bem melhor aí vai ter entrada para o pimentas não sei como que está mas vamos lá vamos tentar ver como que está se está funcionando o copo que está aqui está falando com o pimentas não sei se vai sair ali mas vamos tentar ver se vai estar saindo senão a gente retorna estamos só mostrando aí um trecho que viabiliza as obras no retorno de bom sucesso olha só sem sinalização e aparentemente fechado está vendo que tem bastante coisa para estar fazendo bastante melhorias olha só só para vocês verem vai estar fechado sem nenhum aviso lá em cima então vê só como que está confuso aqui para quem não sabe finaliza as obras sem nenhum tipo de informação que está funcionando que está aberta ou não se você passar vai fazer exatamente o que nós fizemos aqui vamos ter que retornar e entrar lá em cima essa aí é a parte que está realmente sem nenhum tipo de informação ainda aqui no retorno de bom sucesso aqui pessoal só para vocês verem fiz o vídeo para estar mostrando como que está a dificuldade ainda realmente está muito confuso olha só ali já tem um monte de cone que fecha a entrada de novo só dá aquele acesso saindo para lá se você vir e não tiver conhecimento não conhecer bem a região você pode ter certeza que você vai ficar enroscado aqui no trevo de bom sucesso aqui para a região do Pimentas esse é o acesso aqui ó essa mão que acerta de estar pegando tem outra obra embaixo também mas aqui ó ficou realmente muito confuso enquanto não melhorar tudo aí vai estar realmente sofrido para o pessoal que não conhece mas aqui ó já vai dar acesso para a avenida Água Chata e aí sim aí vocês podem estar retornando aí para ambos os sentidos da região do Pimentas com sucesso Rodovia Presidente Rodovia Presidente Dutra dos dois sentidos e nós vamos aqui finalizando o nosso vídeo dando aquela explicação dando aquele feedback sobre os retornos de bom sucesso e já com o Pesso na sua companhia e agradecendo a todos vocês prometo e vou estar fazendo um outro vídeo com o tempo um pouco melhor para estar explicando melhor para vocês beleza forte abraço a todos fiquem todos com Deus esse vídeo aí foi mais um gravado no canal Impacto do Brasil me leva tchau tchau pessoal e até o próximo tchau